A desmoralização do governo Lula chegou a um ápice nesta semana, por mão e obra de um dileto aliado do presidente petista. Quis o destino que a vexação pública viesse por iniciativa de Flávio Dino, aquele que há menos de um ano Lula indicou ao STF brincando que fazia história ao ser o primeiro-ministro comunista empossado na corte. Pois nas fantasias comunistas de Flávio Dino, ele acabou entendendo que na prática Lula lhe deu carta branca para agir como uma espécie de secretário-geral do Partido Comunista da antiga União Soviética. E o poder subiu-lhe a cabeça. Subiu tanto que Dino se sentiu à vontade para dar ordens ao poder executivo sem qualquer cerimônia ou constrangimento. Nesta semana, após uma audiência de conciliação para debater o controle às queimadas no país, Flávio Dino chamou o governo federal na chincha. Determinou que a União convoque imediatamente mais bombeiros para a Força Nacional e deu prazo de cinco dias para isso. Em tom indignado, o ministro classificou o avanço das queimadas como algo absurdo e inadmissível. Parecia o próprio secretário-geral do Partido Comunista dirigindo-se ao Politiburo. Não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo. Isto é inaceitável. E é claro que a base científica que explica isto, falaremos disso em breve, mas nós temos que reconhecer que nós temos, que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. Mais adiante, Dino diz que a intenção do STF é exercer coerção mesmo, porque se estaria diante de um crime. Há ação humana. Eventualmente pode haver ação criminosa. E por isso mesmo a presença do Supremo vem com essa ideia de diálogo, mas ao mesmo tempo de coerção, de investigação e coerção e punição dessa ação humana, eventualmente dolosa, que pode estar ocorrendo. Sabendo que poderia haver críticas e espanto com o caráter intervencionista de suas medidas, Dino justificou que a corte tinha sido provocada a se manifestar. O irônico, e isso ele não disse, é que as ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental no combate às queimadas foram movidas pelos partidos PT, PSOL e Rede há três anos, portanto ainda durante o governo Bolsonaro. Agora o assunto fogo virou fogo amigo contra o governo Lula. Após ouvir do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente que nem todas as frentes de fogo estão sendo combatidas, Dino escreveu em seu despacho, abre aspas, Doravante fica fixada a obrigação da União de manter efetivo e integral combate às frentes de fogo imediatamente após a sua identificação, fecha aspas. Doravante, o governo tem obrigação de combater o fogo. Quer dizer que antes de Dino se pronunciar, o governo não tinha essa obrigação? Será que fazia corpo mole ou era incompetência mesmo? Na dúvida, Dino mandou fazer e deu prazo. Além da convocação imediata de bombeiros dos estados não atingidos por queimadas e da ordem de combate a todo e qualquer foco de incêndio identificado, ele exigiu ainda mais. Mutirão das Polícias Federal, Civil e da Força Nacional para investigar e combater as causas de fogo por ação humana. Prazo de 30 dias para o Ministério da Gestão e Inovação apresentar um plano de aprimoramento e integração dos sistemas de gestão territorial. Outro prazo de 60 dias para um relatório sobre a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo. Prazo de 90 dias para um plano de ação emergencial de prevenção e enfrentamento a incêndios florestais para 2025 com previsão de recursos materiais e humanos, campanhas publicitárias e medidas disciplinadoras do uso de fogo na agricultura. E ainda mais um prazo, 10 dias para ampliação do número de aeronaves para combate ao fogo, seja das Forças Armadas, seja por contratação ou requisição junto ao setor privado. E por fim, prazo de 5 dias para ampliação do efetivo da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização dos incêndios. É ou não é um governante em pleno exercício do Poder Executivo? A essa altura, o ministro Flávio Dino já deve estar gerando ciúmes, ou pelo menos preocupação, no gabinete do colega de STF, Alexandre de Moraes. Dê certo de tanto ver a desenvoltura com que o colega Moraes manda e desmanda, prende, solta, manda prender de novo, abre inquérito, prorroga inquérito, condena 1, condena 2, condena 50, condena quem atravessar-lhe o caminho. De tanto ver o protagonismo que Moraes arroga para si, sob a justificativa de que atoga ou torga esses superpoderes, Flávio Dino resolveu também pôr as manguinhas de fora. A justificativa, disse ele, é que o controle às queimadas é uma situação excepcional, que exige a ação coordenada entre os três poderes, assim como ocorreu durante a pandemia da Covid e na tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele chamou o seu decreto judicial de coordenação entre os poderes. Vá lá entender essa coordenação. Faltou só Dino dizer, já que o governo é incompetente e não governa, vou governar eu mesmo. Não foi a primeira atravessada de Flávio Dino. No mês passado, ele suspendeu a execução das emendas impositivas ao orçamento da União, até que os poderes legislativo e executivo criem medidas de transparência e rastreabilidade dos recursos. Agiu sozinho inicialmente, mas depois a decisão foi reverendada pelos colegas do Supremo. Qual será a próxima canetada de Flávio Dino no exercício de seus amplos poderes? Estaremos agora diante de uma corrida de togas em que Dino e Moraes disputam pari-passo, corpo a corpo, quem é o homem mais poderoso da república? Nesse cenário, não tem jeito. Lula está cada vez mais parecido com a rainha da Inglaterra. Figura decorativa que posa para fotos, faz viagens para lá e para cá, mas que no frigir dos ovos, pouco ou quase nada manda no dia a dia do país. Coreia do Norte, Irã, China, Rússia. É o clube de ditaduras que censura o X, o antigo Twitter. E agora, o Brasil. O ataque à liberdade de expressão chegou a um ponto de pressão máxima no país. E somente uma sociedade bem informada terá condições de resistir. A Gazeta do Povo vem alertando há anos a respeito desses ataques. Fomos uma voz isolada na imprensa. Agora precisamos ser ouvidos pelo maior número possível de brasileiros. Junte-se agora à Gazeta do Povo fazendo sua assinatura digital. Você poderá participar do debate e compartilhar conteúdos sem barreiras para seus familiares e amigos. Assine agora por apenas R$ 1,90 por mês, nos seis primeiros meses. Estamos fazendo a nossa parte para levar a informação mais longe. E esperamos por você. R$ 1,90 por mês, nos seis primeiros meses. R$ 1,90 por mês, nos seis primeiros meses. R$ 1,90 por mês. R$ 1,90 por mês, nos seis primeiros meses.